No fim dos anos 30 do século XX, pescadores dos Açores trouxeram a técnica da caça-baleia para os mares da Madeira. No início, a baleiação era garantida por canoas apoiadas por embarcações maiores. A primeira embarcação-mãe era a Passos-Goveia. Aos animais caçados era a estreia do óleo, a carne para produzir farinhas e os ossos e dentes para trabalhos artísticos. Nos anos 50, foram introduzidos motores de 25 cavalos nas baleeiras que já tinham mais de 10 metros de comprimento e 1 metro de largura. Entre 1941 e 1981, foram capturados nas águas da Madeira cerca de 6 mil cetáceos, a maioria cachalotes. No início dos anos 80, a Madeira decide voluntariamente encerrar a caça-baleia. O que resta é a memória de uma atividade que durou 40 anos. Legenda Adriana Zanotto